Música Aqui a gente está na região logo depois da cidade de Atapuerca Provavelmente a próxima parada é ali Daqui a uns 3 quilômetros E com essa floresta aqui eu estou me sentindo uma hobbit, assim, mais ou menos É muito bonito, mas é difícil Música Esse aqui é o albergue onde eu estou hoje, em Castro Heres É uma casa bem rústica e muito linda Aqui tem os peregrinos batendo papo na sala de leitura Aquele ali é o meu quarto A Dulce está no quarto lá de cima Mas é muito, muito, muito fofo aqui E foi muito bom porque deu uma chovida boa hoje Mas a gente já estava brigada Isso aí já está Música 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 Tchau, tchau.